Abertura Competem os atletas masculinos, nas pistas 5 a 8 competem as atletas femininas. Tereste a chegar-se campeão de Portugal de 10 para o metros racha, deu o que ocupou a segunda posição em 2013. A sensação foi boa, é o que eu estive agora em estágio de 3 semanas em altitude e cheguei ontem, estou um pouco cansado e tive um porcasso durante a prova que apareceram duas faltas assim de repente e de repente ficou uma falta e uma pessoa que condicionou na prova toda, mas de resto foi uma boa prova e estou a apostar o campeonato da Europa, não é o campeonato de Portugal. Quais são as expectativas para Zurique? Zurique é tentar fazer marca para a preparação olímpica que é uma ajuda muito grande para a próxima época.